Oi, eu sou a Roberta, eu sou médica veterinária aqui em Santa Catarina e eu entrei na turma 10 do manual do Cão Ideal pra ajudar a minha cachorra, uma ICRD, a Zoe, pois ela tava com um quadro de fobia de barulhos, ela tava com medo de barulho. Eu fiquei sabendo do Rafa através de uma conhecida minha e acompanhei a semana do comportamento canino e decidi me inscrever na turma pra tentar ajudar a Zoe. Eu queria muito agradecer o Rafa por ele compartilhar o conhecimento dele com a gente de uma forma extremamente simples, extremamente acessível, numa linguagem que qualquer pessoa pode entender e qualquer pessoa pode aplicar as dicas na sua casa. Depois que a gente começou o trabalho com a Zoe, eu comecei também o trabalho com o Banzé, com o meu outro cachorro, que é um chihuahua, e a gente fez o exercício num dia só de parar de latir, de ignorar e de colocar ele no cantinho do castigo e em um dia de exercício, os meus clientes que vêm no pet shop já comentaram que, nossa, como ele tá mais calmo, como ele tá quietinho hoje, o que aconteceu? Então, assim, ó, vale muito a pena. Já indiquei pra vários clientes, o Rafa agora é referência aqui na nossa pet toda vez que tem algum problema de comportamento. Eu queria agradecer muito ao Rafa e a toda a equipe da Dog Lion pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada de coração. Obrigada. 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 Obrigada.